Hoje está fazendo um mês Ainda estou a procurar Aquela garotinha linda Cujo nome eu nem sei Que conquistou meu coração Na festa eu a conheci Com ela não pude falar Pois o seu papai olhava Toda vez que eu tentava Um jeito de me aproximar Já não sei o que vou fazer Pois ninguém sabe me dizer Onde eu a posso encontrar Não, eu não posso desistir Tem minha esperança de encontrar Uma garotinha linda Cujo nome eu nem sei Conquistou meu coração Já não sei o que vou fazer Pois ninguém sabe me dizer Onde eu a posso encontrar Não, eu não posso desistir Não, eu não posso desistir Conquistou meu coração Carotinha 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 Obrigado.